A visão contemporânea é que eles vão começar a tirar do aspecto religioso a palavra do casamento, não é isso? Eles vão tirar o aspecto religioso e vão tratar isso aqui como qualquer contrato natural. Contrato da venda de um carro, contrato da venda de um terreno. E quando se tira essa ideia da sacralidade, aí o casamento vai se tornando tão trivial que hoje para o homem trocar de mulher é como se troca do quê? De um carro. Eu não diria nem de um carro, mas vou dizer uma coisinha mais fácil. É de uma roupa. Eu estou vendendo, porque no momento que você está vendendo uma roupa, ali tem um contrato. Se aquela roupa não prestar, você disser que ela é de marca, que ela é boa, e você provar que ela não é, você vai para o PROCON, não é assim? Porque a sua palavra é um contrato. Então o casamento vai perdendo, vai perdendo a sua... Tu está filmando direito? Bota para cá agora que eu vou começar bem aqui. Vocês sabem o que o mundo deseja? É tirar tudo o que é ideia de Deus, tudo o que é ideia de sacralidade, tudo o que é ideia de santidade, tudo o que é ideia... É por isso que eles odeiam Bíblia, eles odeiam negócio de fé, negócio de igreja. É porque o mundo não quer essa ideia daquilo que é santo. Porque todos os povos lá atrás não tinham nada de Bíblia, inclusive os pré-socráticos. Mas eles tinham uma ideia da sacralidade. Não era assim? Mas hoje a maioria não querem a ideia da sacralidade. É juiz mandando tirar crucifixo de... O que é que custa? Então manda botar uma arma lá no altar. Manda botar uma arma, manda botar um fuzil. Já que não quer um crucifixo. Por que as pessoas não querem um Cristo? Por que as pessoas não querem uma ideia da Bíblia? Por que as pessoas não querem a ideia da fé? Sabe por quê? Porque quando você tira essa ideia da sacralidade, a pessoa fica sem responsabilidade alguma, sem temor algum. E ela começa a pensar que, por exemplo, casou. Mas se eu não quiser... A mulher... Isso aqui é um contrato. Ela entrou num contrato, isso é coisa banal. Isso é coisa banal. O que tem de homens e até mulheres agora, que na verdade estão desfazendo disso aqui, aquilo que na verdade tinha uma fundamentação religiosa, temerária, sacra, vai deixando de lado. Entendeu? Aí é por isso que hoje... Olha, e eu vou dizer, pode botar, bota pra cá, bota pra cá. E eu vou dizer, pode tirar a sacralidade. Mas vocês sabem por que o mundo não está prestando? É pai matando filho, é filho matando pai, é irmão matando irmão. É porque a cada dia estão tirando a ideia da sacralidade. O mundo vai piorar. Joga pra cá, meu filho. Tu está filmando direito? Bota pra cá. O mundo vai piorar, porque eles estão tirando uma ideia central do temor, da reverência. Do respeito. Antigamente a mãe ensinava o meninozinho a respeitar o avô, a respeitar a avó. Ensinava o temor, ensinava o Deus lá no céu. Hoje o que tem aí na internet, no YouTube, no TikTok, é gente dizendo que não tem nada de Deus, não tem nada de inferno, não tem nada de céu, não tem nada. Mas a estrutura daquela época criou uma reverência. E hoje ela está acabando. E cante dizer uma coisa, tira isso de cena, pra você ver como é que o mundo vai ficar. Pode tirar.